Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, minha vida é uma série, eu sou o Lucas Smith e você tá percebendo que eu tô um pouquinho diferente aqui, né, um jeito normalmente eu tô sentado fazendo esse vídeo pra vocês, mas tô fazendo um pequeno experimento para o vídeo de hoje, gravando o vídeo em pé, porque assim eu posso andar pra cá eu posso andar pra cá, e assim vocês conseguem ver todos os cenários porque sempre ficavam os quadrinhos atrás de mim, e aí perdi um pouquinho da graça tem sempre uns quadrinhos que é legal, fui falar de The Baby Entry, eu tive que mudar de cá pra cá e aí ficou uma bagunça, então agora vocês podem ver o cenário inteiro eu fico um pouquinho mais à vontade também pra falar com vocês quando eu tô em pé, eu acho mas eu quero saber a sua opinião antes de começar a falar do assunto aqui do vídeo vou deixar aqui no card um link que tem uma pequena pesquisa, só clica aqui nessa pequena pesquisa que acabou de aparecer aqui pra você, tem algumas opções me fala se você prefere nesse estilo aqui igual eu tô em pé agora se você prefere o tipo antigo, quando eu tava sentado na cadeira ou se você acha que a ideia é legal, mas que o ângulo tá meio estranho e tal e que eu preciso melhorar porque eu tô fazendo um pequeno improviso então deixa sua resposta aqui só pra eu saber, por favor, vai me ajudar muito pro futuro do canal mas vamos falar o que interessa do que todo mundo está falando se você vive no planeta Terra, não existe outro assunto neste momento que não seja Vingadores Ultimato mas não, eu não vim falar do filme aqui porque esse canal é de série apesar de eu já ter falado de filme algumas vezes mas eu vim falar de Vingadores, porque algumas semanas atrás tivemos notícias confirmadas de algumas séries de alguns dos Vingadores, dos personagens que aparecem ali no universo cinematográfico da Marvel sim gente, é verdade, todas essas notícias são verdadeiras quem já tá lá no grupo do Whatsapp e quem me segue no Instagram arroba minha vida é uma série, já sabe dessas informações que eu vou passar aqui pra vocês só que hoje eu vou dar um pouquinho mais de detalhes vou falar onde que vai passar, quando é que vai chegar, se as gravações já começaram do que vai se tratar, cada uma dessas séries e cada um desses personagens que vão ganhar a sua própria série também, desses personagens do universo da Marvel então vamos começar pelo começo, né, pra dar uma pequena explicação pra vocês pra contextualizar e vocês saberem do que eu tô falando acabou de passar o fim de semana dos Vingadores, aliás, se você tá assistindo esse vídeo aqui hoje, segunda-feira, às 7 horas da noite, assim que saiu esse vídeo provavelmente nesse momento eu estou na sala do cinema assistindo Vingadores Ultimato que o filme começou às 4 e 15 da tarde, então deve estar no finalzinho se você me seguir lá no Instagram e ver meus stories, provavelmente você vai ver eu falando um pouquinho sobre esse filme mas obviamente que eu não vou dar spoiler, né gente, porque aqui é proibido spoiler e depois desse filme do Vingadores Ultimato, a Marvel vai continuar fazendo alguns outros filmes e algumas séries também, onde? na Disney Plus, o que é a Disney Plus? é um serviço de streaming que a Disney tá criando lá nos Estados Unidos e o que a Disney tem a ver com a Marvel? tudo, porque a Disney é dona da Marvel então a Disney Plus decidiu criar esse serviço de streaming não sei se foi necessariamente pra concorrer com a Netflix mas eles decidiram, acharam que é necessário e que eles precisam é um negócio que tá na atualidade, tá todo mundo assinando todo mundo assistindo o serviço de streaming então nada mais justo do que a Disney que é dona de várias empresas aí que a gente assiste coisas pelo mundo nada mais justo do que ela criar o seu próprio serviço de streaming pra que coloque tudo em um lugar só pra que fique tudo concentrado e não espalhado como está hoje em dia então, o que que teremos nesse serviço da Disney Plus? todos os filmes, séries e animações da Disney óbvio, filmes das princesas, etc tudo que é da Disney aí, vai ter lá todos os filmes, séries e animações da Pixar que também faz parte da Disney eu acho que Carros é da Pixar, se eu não me engano se eu tiver errado, me corrijam aqui nos comentários mas tudo isso também vai estar disponível lá na Disney Plus que é o serviço de streaming na Disney e como eu falei pra vocês, a Disney é dona da Marvel então todos os filmes, séries e animações da Marvel também estarão disponíveis na Disney Plus isso significa que todos os filmes do universo cinematográfico desde lá do Homem de Ferro que começou lá em 2008 até agora o filme do Ultimato todos eles estarão disponíveis na Disney Plus o que eu não consigo dizer pra vocês ainda é quanto tempo que demora do cinema até o serviço de streaming como vai demorar um pouquinho pra estrear essa plataforma então até estrear, acredito eu que Vingadores Ultimato já esteja lá mas a partir daqui pra frente dos próximos filmes que vão lançar Doutor Estranho 2, Pantera Negra 2 e outros filmes que vão vir por aí eu não sei quanto tempo que vai demorar entre a saída do cinema tipo, parou de passar no cinema e quanto tempo que vai demorar pra chegar lá na plataforma mas assim que eu souber eu aviso vocês só que eu acho que não vai demorar muita coisa vai ser bem rapidinho porque eles são um dos direitos então pra que eles vão vender pra outras pessoas pra Blu-ray e etc vocês podem colocar no serviço de streaming que tá todo mundo pagando teremos também todos os filmes, séries e animações que passam na Disney Channel pra quem tem TV a cabo provavelmente tá muito familiarizado com esse canal que é onde passa, eu acho, posso estar errado também mas Zack Cold, Hannah Montana e todas essas séries bem Disney, bem teen essa é da minha época nem sei se passa ainda mas passa muitas outras séries hoje em dia também lá na Disney Channel tudo isso vai estar disponível também na Disney Plus lá em serviço de streaming da Disney e também, não menos importante todos os filmes, séries e animações da Fox porque finalmente depois de um ano de novela a Disney confirmou a compra da Fox mano, deu muita treta vários impasses por causa de canal de esporte por causa de um monte de coisa mas deu certo a Disney conseguiu comprar a Fox então todos os filmes, séries e animações da Fox também estarão na Disney Plus mas o que isso significa? é bom deixar um pouquinho claro pra vocês porque a Fox no Brasil é diferente da Fox nos Estados Unidos e eu vou dar um exemplo pra vocês pra saber o que vai estar o que não vai estar na Disney Plus todas as temporadas do Simpsons estarão lá disponíveis por quê? porque ela é produzida pela Fox nos Estados Unidos The Walking Dead a gente assiste aqui no Brasil pela Fox então vai estar na Disney Plus? não porque aqui no Brasil apesar de ser exibida pela Fox ela é produzida pela AMC lá nos Estados Unidos não é produzida pela Fox então o canal Fox no Brasil tem os direitos de exibição mas não são eles que produzem entendeu? Gotham também é uma outra série que aqui no Brasil a gente assiste pela Warner Channel acredito eu quem tem TV a cabo pode me confirmar isso mas nos Estados Unidos ela é produzida pela Fox então é muito possível que Gotham esteja também disponível na Disney Plus e ainda falando um pouquinho da Marvel também que é o assunto principal desse vídeo eu não tenho certeza se as séries que foi parceria entre Marvel e Netflix também estarão lá quase certeza que sim mas eu não encontrei essa informação assim 100% em nenhum lugar em nenhum site então eu não consegui confirmar isso pra vocês mas é tanto da Netflix quanto da Marvel então acredito que esteja na Disney Plus também lembrando que a Disney também é dona de uma porcentagem muito grande do Hulu que é um serviço de streaming lá dos Estados Unidos também que ainda não chegou no Brasil e a Fox também tinha uma grande porcentagem no Hulu e agora que a Disney comprou então tem uma porcentagem maior ainda então muita coisa que é produzida lá como por exemplo The Handmaid's Tale pode ser que seja disponível também na Disney Plus mas Disney Plus cara parece perfeito né mano todos os filmes e séries da Disney animação Fox, Marvel mano é um serviço de streaming perfeito vai ter muito conteúdo porque qual que é o problema da HBO GO tem conteúdos de muita qualidade mas tem pouca coisa qual que é o problema da Netflix tem muita coisa mas poucas coisas de qualidade Disney Plus vai ter muita coisa e de qualidade olha que foda e aí quais são as informações pertinentes sobre o serviço de streaming da Disney vai estrear no dia 12 de novembro desse ano ainda nos Estados Unidos em alguns países da Europa e alguns países da Ásia então tá pertinho né a gente já tá no final de abril começo de maio daqui pra novembro vai passar muito rápido então daqui a pouquinho já estreia esse serviço por lá e já está estipulado o preço aí o valor de 6,99 dólares por mês ou tem o plano anual também de 69,99 o que tá mais ou menos 5 dólares e 83 centavos arredondados por mês se a gente converter isso pra reais o plano mensal dá mais ou menos uns 28 reais ali né que tá quase 7 reais vezes quase 4 reais que tá o dólar dá 27, 28 reais ali e se for pro plano anual vai ficar entre 22 e 24 reais algo do tipo tô fazendo muito de cabeça agora eu não tenho certeza mas quando chegar no Brasil a gente vai ter certeza desses preços porque pode ser que não seja uma conversão direta pode ser que fique um pouco mais caro por causa de imposto pode ser que fique um pouco mais barato não sabemos ainda quem vai decidir isso é o governo brasileiro com a Disney quando esse serviço chegar por aqui o problema é que agora vem a má notícia no Brasil e na América do Sul está previsto para chegar no final de 2020 cara eu tava tão empolgado com a Disney Plus mano mas quando eu fiquei sabendo dessas datas quando eu vi 12 de novembro eu falei ai tá muito perto mas só no final de 2020 é que teremos finalmente o acesso legal a Disney Plus então vai demorar um pouquinho podemos esperar sentado mas vai valer a pena a espera por tudo que eles estão prometendo vai valer a pena a espera então né vamos nos contentando e nos virando com Netflix HBO Go Fox Premium e tudo que a gente tiver acesso Amazon Prime e quando a gente menos esperar se a gente esquecer um pouquinho disso não ficar na expectativa quando a gente menos esperar vai estar sendo lançado aqui no Brasil e como de costume como eu já fiz com HBO Go já fiz com Netflix já fiz com Amazon Prime já fiz com um monte de outros serviços com o Globoplay também eu vou utilizar esse serviço quando eu chegar aqui no Brasil e aí eu conto pra vocês se vale ou não a pena como é que funciona fechou? então fiquem atentos no meu Instagram no meu Twitter quando tiver mais notícias eu mando por lá mas agora vamos falar do que interessa do que eu vim aqui falar pra vocês porque eu já tô enrolando demais séries dos Vingadores teremos quatro pelo menos quatro que já estão confirmadas mas ainda há indícios de que sairão novas confirmações de outros personagens dos Vingadores que terão também sua própria série só que antes de eu falar se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito esse vídeo tá tão legal não tá legal você não tá recebendo várias informações muito bacanas então se inscreve aqui no canal já clica no like também que vai ajudar bastante nessa divulgação e compartilha esse vídeo com todo mundo que gosta da Marvel quem gosta da Disney quem gosta da Fox quem gosta da Pixar quem gosta de todas essas coisas manda esse vídeo aqui clica em compartilhar manda pelos grupos WhatsApp, Facebook, Twitter pra galera também ficar ciente de tudo que tá chegando por aí nos próximos meses nos próximos anos pra que todo mundo possa ir se preparando pra esse grande evento que vai ser a chegada da Disney Plus no Brasil que vai demorar um pouquinho mas logo logo cheio aliás esqueci de falar que também todos os filmes e produções do Star Wars também estarão disponíveis porque todos pertencem a Disney e a Disney Plus também além de tudo isso que já tá criado que já existe que vai vir pro serviço da Disney Plus também terão as produções originais é bem possível que tenha filmes originais da Disney Plus também mas as séries já estão confirmadas por enquanto o 4 como eu falei pra vocês a primeira delas foi confirmada desde o ano passado mas ninguém sabia como é que ia funcionar direito ainda agora a gente já tem um pouco mais de informações é a série do Loki sim mano puta que foda que personagem foda de Vingadores vai ganhar sua série solo vai ser muito louco e o mais foda ainda assim como todas as outras séries é com o mesmo ator dos filmes e faz parte do mesmo arco ou seja não vai ser uma história separada não vai ser um outro ator não vai ser o Tom Riddleston não sei se eu pronunciei certo que vai interpretar o Loki aqui nessa série também e teve alguns rumores que ele seria só um narrador que ele só ia aparecer bem pouquinho mas não já foi confirmado que ele será o protagonista da sua série solo que vai ter entre 6 e 8 episódios ali mais ou menos outra série que foi confirmada é a série Vandavision que vai ser com a Feiticeira Escarlate e o Visão provavelmente mostrando um romance deles dois ali e também tem muita coisa indicando que pode ser que essa série se passe em 1950 aí eu já não sei muito bem como é que vai funcionar nem da série do Loki eu sei como é que vai funcionar por causa dos acontecimentos de Guerra Infinita eu ainda não assisti Ultimato tô assistindo nesse momento que você tá assistindo esse vídeo provavelmente mas eu não sei como é que vai funcionar a série do Loki por causa de Guerra Infinita mas também não vou ficar falando caso alguém não tenha assistido ainda só que o Vandavision que é da Feiticeira Escarlate do Visão parece que vai se passar em 1950 então não sei se vai acontecer alguma coisa eles vão viajar no tempo não sei se nem se dá pra fazer isso na Marvel eu não sei se realmente vai falar um pouco do passado deles eu não sei como é que vai funcionar mas tudo indica realmente que se passe nos anos de 1950 e que eles tenham um visual mais ou menos daquela época e a gente vai ver como é que vai funcionar mas vai ser uma série sobre eles dois assim como uma outra série de dupla também que vai sair sobre o Soldado Invernal e o Falcão sim, os dois melhores amigos do Capitão América vão se juntar pra ter a sua própria série também e que essa sim provavelmente vai se passar depois dos acontecimentos de Vingadores Ultimato também não sei como é que vai acontecer por causa das coisas que aconteceram em Guerra Infinita mas vai acontecer a série vai rolar vai ser com eles dois e pode ser que tenha esse aí é rumor meu não li em nenhum lugar mas é uma coisa que eu acho que pode ser que aconteça nessa série vai ser a transformação do novo Capitão América porque o Chris Evans ele não renovou o contrato ele não vai mais participar dos filmes da Marvel provavelmente então o manto de Capitão América vai ser passado pra alguém nos quadrinhos se eu não me engano quem pegou esse manto depois que ele saiu foi o Falcão mas tem muita gente que tá falando que pode ser que o Soldado Invernal passe a ser o Capitão América nos filmes da Marvel no universo cinematográfico no MCU então pode ser que a série seja sobre isso sabe um dos dois vai pegar esse manto ou os dois ou eles vão discutir ou eles vão tentar se ajudar a conseguir passar a ser o Capitão América lá nos Estados Unidos depois dos acontecimentos de Ultimato mas isso é um rumor meu tá não li em nenhum lugar pode ser que não tenha nada a ver e por último mas não menos importante a série dele do melhor Vingador de todos os Vingadores Gavigode mais conhecido como Gavião Arqueiro o Clint Burton ele vai receber também a sua série solo contando um pouco mais sobre ele e também não tá muito claro ainda como é que vai funcionar a série dele porque a gente viu que lá no Vingadores Ultimato provavelmente pra quem já assistiu talvez consiga confirmar melhor mas não fala aqui nos comentários porque tem muita gente que não assistiu o filme ainda então vamos tentar não dar spoiler tudo indica que ele vai se transformar no Ronin que é um cara um pouco mais independente mais forte mais fodão e tal então ele vai deixar de ser um Gavião Arqueiro pra se transformar no Ronin e aí por causa disso muitos rumores sobre a série dele lá na Disney Plus estão dizendo que pode ser que a série seja pra ele passar o manto de Gavião Arqueiro pra frente mais especificamente para Kate Bishop que é uma personagem que aparece nos quadrinhos que pega realmente o manto de Gavião Arqueiro passado pelo Clint então tudo indica que esse é um enredo da série do Gavigode e tinha alguns rumores de que a atriz de Third Crimson Zwei que inclusive tem um quadrinho aqui muito foda que eu ganhei do Pedro aliás valeu Pedro se você estiver assistindo esse vídeo tudo indicava que a Katherine Langford que faz a Hannah Baker lá em Third Crimson Zwei ia participar do filme Ultimato Vingadores Ultimato só que eu acabei de ler eu fui buscar essa informação acabei de ler que ela não apareceu lá no filme se apareceu ninguém viu mas aparentemente ela não está lá mas se surgiu esses rumores de que ela estaria lá em alguma coisa do universo Marvel ela está envolvida porque não tinha que personagem que ela faria ninguém tinha divulgado ainda ninguém conseguia descobrir então pode ser que ela apareça na série do Gavigode e seja ela a Kate Bishop recebendo esse manto mas também é uma coisa que eu acabei de inventar e que eu acabei de pensar então pode ser que não seja também não se apega nessa informação o que é mais possível realmente seja o Gavião Arqueiro passando o manto de Gavião Arqueiro para alguém principalmente para a Kate Bishop que ainda não sabemos quem que vai interpretar então essas quatro séries já estão confirmadas pela Disney Plus do Falcão e do Soldado Invernal WandaVision esse realmente vai ser o nome que é da Wanda a Feiticeira Escarlate e o Visão série do Loki e série do Gavigode essas quatro já estão confirmadas pode ser que a Disney e a Marvel anuncie mais algumas séries mais pra frente vai deixar passar um pouquinho o hype aí do filme do Ultimato porque tem muitos acontecimentos lá que vão influenciar nessas séries provavelmente então talvez eles estejam esperando mais um pouquinho tanto que a do Gavião Arqueiro acho que faz um mês mais ou menos nem isso que eles anunciaram então muita coisa ainda pode acontecer essas séries acho que todas elas vão começar a ser gravadas ainda esse ano então talvez pelo menos a do Loki ainda seja lançada nesse ano e as próximas sejam lançadas lá pro começo no primeiro semestre pelo menos de 2020 e lembrando que todos esses personagens serão interpretados pelos mesmos atores dos filmes do universo cinematográfico e agora vai ser tudo interligado então pra gente entender todo o próximo arco do MCU que vai começar depois de Ultimato com os próximos filmes Homem-Aranha Doutor Estranho Pantera Negra pra gente entender tudo aquilo eu acho que vai ser importante a gente assistir as séries também pra ficar por dentro de tudo que está acontecendo então fica essa dica aí pra vocês fiquem atentos e me sigam lá no Instagram arroba minha vida é uma série tá aqui embaixo e tem um underlinezinho no final que conforme eu tiver mais notícias eu vou avisando por lá ou entra no grupo do WhatsApp o link tá aqui no primeiro comentário desse vídeo e se você gostou desse vídeo não esquece de curtir aqui e de se inscrever no canal clicando nesse abonês se você for novo por aqui e não esquece de responder a pesquisa aqui se você gostou de eu fazer esse vídeo em pé se ficou mais legal ou se é melhor do jeito que eu fazia antes mesmo sentado paradinho não vejo a hora de assistir as séries dos Vingadores e principalmente Vingadores Ultimato que eu estou assistindo nesse momento e provavelmente chorando do lado da Bia muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui nos vemos no próximo vídeo até a próxima valeu Tchau